O que é a bomba d'água? O que ainda é ultrapassado, mas a indústria do petróleo todinha usa esse modelo de bomba. Para você que pensava que aquela bomba d'água no quintal da sua casa ou na cozinha é uma coisa antiga e ultrapassada, você veja bem que hoje ela é muito usada ainda na indústria do petróleo. Isso aqui é o mesmo princípio, que é a sua bomba de água que você tem aí na zona rural. Esse equipamento se chama unidade de bombeio e hoje é muito utilizado em todos os campos petróleo de terra, em todo lugar do planeta. Então você vê que é uma tecnologia ainda bastante utilizada. Esses poços normalmente produzem uma pouca quantidade, mas como eles são automatizados, produz a um baixo custo. Ele tem esse sistema de pêndulo aqui atrás, motor elétrico que aciona e ele fica fazendo esse trabalho de puxar. Normalmente esses poços produzem na faixa de 10 metros cubos por dia, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico são mil litros. Você pode dizer que é pouca produção, mas imagine mil poços desses produzindo a baixo custo. Então essa é a unidade de bombeio e ela é muito semelhante àquela bomba de puxar água que a gente tem aí na zona rural. E não tem aí tecnologia mais econômica e barata do que essa. Produz o petróleo aí a um baixo custo. A Mesa Cura, no meio custo. E aí O que eu soube, 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 de um pouquinho. E aí Eu posso utilizar o petróleo aí a um pouco de puxar água que você tem aí. E aí E aí E aí Obrigado.